Shiba Inu está fazendo um movimento para uma alta muito forte, vamos entender juntos onde o preço de Shiba Inu pode chegar ainda neste ano de 2022. Então galerinha se inscreva no canal e deixe seu like, não esqueçam disso e vamos até o fim do vídeo entender essa história. Não é de hoje que as baleias de Ethereum compram Shiba Inu, pois bem, elas continuam acumulando milhões de dólares, isso pode ser uma antecipação do mercado em cima do token SHIB. Recentes anúncios do lançamento da rede Shiba Inu, uma camada de soluções criado na rede Ethereum pelos desenvolvedores do Shiba Inu, pode de fato antecipar essa alta forte e Shiba Inu pode romper as suas máximas anteriores. Isso sim é um ternômetro que as baleias de Shiba Inu gostam de investir pesados em tokens que tenham algo grande para entregar para elas. Um exemplo é que as baleias do mercado investem também em outros projetos promissores. Assim como vemos nessa carteira, nesta baleia, 55% do seu investimento está em Shiba Inu, cerca de 365 milhões de dólares. E 10% está no CRO token, um token também muito promissor. E mesmo assim ela continua com mais Shiba Inu na sua carteira, então isso serve para a gente como um ternômetro do que elas esperam algo grande lá na frente. Se pararmos para pensar, não é à toa que elas estão arriscando todo seu capital em algo como Shiba Inu. Num momento tão complicado para as criptomoedas, se não fosse valorizar com o passar do tempo, elas não estariam acumulando tanto Shiba Inu. Mas entendo que eu estou apenas citando uma baleia da Ethereum, que são grandes investidores que apostam bilhões de dólares no token Shiba Inu. Então hoje contamos com cerca de mais de 20 carteiras investindo pesado na criptomoeda Shiba Inu. Já que agora vocês entenderam que Shiba Inu tem grandes investidores envolvidos, vamos descobrir porque elas querem tanto Shiba Inu. A resposta sempre esteve na nossa frente, mas agora ela foi confirmada pelos próprios desenvolvedores da criptomoeda. Nessa semana um deles, chamado Ryoshi Kusama, falou sobre a criação da sua stablecoin chamada SHI. Isso sim deve ser uma antecipação das baleias sobre a criptomoeda Shiba Inu e o seu desenvolvimento da Shibarium. Isso pode trazer uma valorização muito grande lá na frente sobre esse assunto que a criptomoeda quer capitalizar bilhões e bilhões de dólares através da sua stablecoin. E também aonde tem um mercado muito grande. E também um tempo atrás o próprio desenvolvedor Ryoshi, que hoje não está mais disponível no Twitter, deixou bem claro que Shiba Inu todos seriam obrigatoriamente um dia ter que ter a criptomoeda na carteira. Porque de fato ele estava desenvolvendo um sistema muito interessante, onde todas as pessoas teriam que utilizar o ecossistema da criptomoeda Shiba Inu. E hoje agora a gente consegue entender o porquê essas baleias gostam tanto de comprar. Porque elas acreditam também que o Shiba Inu lá no futuro vai resolver o problema de escalabilidade da rede Ethereum com todo o ecossistema. Mais a sua criptomoeda estável, que é uma stablecoin. Uma stablecoin é uma criptomoeda que é apareado no dólar um por um. Então a gente consegue agora identificar que de fato Shiba Inu não é um mau investimento. Se compararmos projetos parecidos, considerados projetos memes, assim como Dogecoin vs Shiba Inu. A gente entende que Dogecoin cresceu tanto que nem tinha nenhum projeto no papel. E Shiba Inu hoje tem um projeto tão grande, tão fantástico, que essa implementação desse stablecoin faz acreditar que Shiba Inu sim pode atingir um valor de um dólar até 2030. Com certeza. Isso a gente sim é só pegar e parar e olhar para os dois projetos. Dogecoin teve um crescimento muito repentino. De 8 anos ele conseguiu alcançar quase um dólar. Isso sem ter nenhum projeto em suas mãos. Hoje vemos o Dogecoin com uma capitalização de quase 9 bilhões de dólares. E vemos o toque Shiba Inu com 6 bilhões de dólares em apenas 2 anos. Já teve um momento em que Shiba Inu já ultrapassou a criptomoeda Dogecoin na sua capitalização. Mas a criptomoeda retornou novamente para o seu lugar que está hoje. Com a chegada da sua stablecoin, Shiba Inu pode disparar de preço. Com certeza. E os desenvolvedores prometeram que em 2022 mesmo a stablecoin Xi vai chegar. Então preste muita atenção. É por isso que eu digo para vocês que Shiba Inu em 2022 ainda vai entregar muita grana para galera. Você pode ter certeza disso. Só para vocês terem uma ideia, as principais stablecoins que hoje existem no mercado, elas capitalizam mais de 100 bilhões de dólares. E se Shiba Inu chegar e conseguir o seu lugar com a sua stablecoin Xi, capitalizando metade disso apenas, vai fazer com que o token Shiba Inu também se valorize muito. Nós temos alguns exemplos a citar aqui nesse vídeo para vocês entenderem isso. Quando o ecossistema do Terra Luna funcionava, eles tinham dois tokens. Eles tinham o Terra Luna e tinham o ST que era a stablecoin que fazia parte do ecossistema Terra. E quando o ecossistema estava no seu auge, antes de acontecer a sua queda, a Terra Luna tinha uma capitalização muito grande. A criptomoeda cresceu tanto que saiu de 18 centavos de dólar e bateu a mais de 100 dólares. E a sua stablecoin, mais conhecida como UST, era uma das principais stablecoins utilizadas no mercado de criptomoedas para que os investidores se protegessem de possíveis quedas. Então, agora a gente entende o tamanho do mercado e o tamanho da lacuna que ficou nas criptomoedas. Porque com a saída da stablecoin UST e do Terra Luna dessa posição, agora está sobrando um lugar. E Shiba Inu, sim, pode ter o seu lugar e ainda abranger mais mercado através de outras stablecoins e ela pode competir batendo de frente. Então, entendo que Shiba Inu, com certeza, pode crescer muito. E por esse motivo também, que os desenvolvedores vão lançar o seu stablecoin X, para que o ecossistema não aconteça falhas, assim como aconteceu com todo o ecossistema do Terra Luna. E com novas implementações que eles prometem que vão colocar um novo toque chamado Twitch, para que isso não aconteça. Para que não aconteça tipos de quedas ou tipo de desequilíbrio do ecossistema que ocasiona essa espiral da morte que a gente ouviu falar e não sabia. E depois viu acontecer com o Terra Luna. Então, comente o que vocês acham disso e se vocês acreditam em Shiba Inu. E ainda os desenvolvedores prometem que nesse ano de 2022 nós teremos ainda a testnet da rede Shibarium. Onde as pessoas vão poder testar e tirar suas conclusões se os caras estão fazendo ou não estão fazendo o serviço direito. E também isso vai fazer com que o toque Shiba Inu, funcionando tudo certinho, ganhe mais investidores. Que vão passar a acreditar mais no token Shiba Inu e não só como uma criptomoeda meme, pois o próprio desenvolvedor falou que todos vão olhar com Shiba Inu de uma forma diferente. Porque muitos ainda entendem que Shiba Inu chegou no lugar onde não poderia estar. Mas na verdade isso vai ser comprovado com todo esse ecossistema complexo que é Shiba Inu. Hoje nós contamos com mais de 5 tokens ao todo que nós conhecemos que Shiba Inu vai conter nesse ecossistema. E cada um deles é para fazer o equilíbrio e o equilíbrio não acontecer quedas que nem aconteceu com o caso do Terra Luna. Onde eu já citei para vocês e que o Shiba Inu quer ganhar seu espaço e viu uma oportunidade para conseguir esse mercado. Que é um mercado muito vasto e novo. Pois nesse ciclo do mercado surgiu várias stablecoins e apenas algumas ainda estão no mercado. E umas ainda estão com umas suspeitas de que não possam atender as pessoas. E que possa ser um risco você deixar suas criptomoedas em dólares pareados nessas stablecoins. Então eu enxergo que Shiba Inu está indo para o caminho certo. Conseguindo atender as pessoas e isso eles vão conseguir cada vez mais ganhar fama. E já tem muita fama e também ganhar mais público. E assim quem está investindo desde o começo com o Tokishiba vai conseguir tirar seus lucros desde lá atrás. Assim como Shiba Inu já fez muitos milionários em 2021 com certeza vai fazer muitos milionários em 2022, 2023 e aí por anos. Então galera se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. E é isso aí. E assim como se inscreve no canal, ativar o sininho de notificação.